O ar seco vai se estabelecer na região sudeste nesta quarta-feira. O sol brilha forte, faz muito calor e não chove em São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo e leste de Minas Gerais. No norte, Capixaba ainda chove a qualquer hora, mas com fraca intensidade. E algumas áreas do oeste mineiro terão pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A mínima prevista para São Paulo é de 16 graus e 20 graus em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória é de 28 graus e até 30 graus no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na quinta-feira, o ar seco cobre toda a região e só há possibilidade de chuva entre a tarde e a noite nas áreas de divisa de São Paulo com o Paraná. Para os próximos dias, uma nova frente fria vai chegar à região sudeste e romper o bloqueio atmosférico. São esperados temporais, especialmente para o sul do estado de São Paulo, no fim de semana.